Bom, galerinha, eu conversei com o Zeno e ele falou que se vocês não deixarem o like, o nosso universo inteiro vai ser apagado, galerinha Então, meu, vocês tem que deixar o like, meu, se esse vídeo não bater 15 mil likes, o nosso universo todo vai ser apagado, galera Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei porque eu tô muito inspirado pro nosso universo não ser apagado, meu Deus do céu E bom, galera, se vocês quiserem uma série que eu faço de Dragon Ball, não sei, já que o Will, o Phantom, o Trevor, todo mundo tá fazendo uma série Se vocês quiserem que eu faça também, deixa aqui nos comentários, o Wolf faz uma série que eu vou pensar numa ideia muito fera e uma história muito legal pra fazer pra vocês, beleza? Mas vocês tem que arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho porque é muito importante, beleza, galerinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau Ah, papai, que treinamento que você vai fazer hoje em mim que é tão importante, que você me chamou tão cedo aqui? Filho, ó, você sabe que você tá muito fraco e eu preciso de alguém pra treinar comigo pra mim superar os poderes do Lord Billus Então, ó, você vai lutar contra os meus soldados, ok? Mas você vai matar esses soldados assim só pra mim treinar? Bom, vamos ver se você conseguir matá-los, né? São apenas soldados do Esquadrão Frizz, ok? Então, ó, eu vou ficar aqui em cima te olhando Tá bom, então, ó, eu vou tentar, eu vou tentar, papai Tu usa todo o seu poder, tu usa todo o seu poder, filho Eu tive que orgulhar o meu papai Fica vendo esse poder, papai, que você não sabe dele ainda, fica vendo Toma! Agora vem todos contra mim Que orgulho, filho, que orgulho de você, tá aprendendo a lutar, olha isso Vai ser um futuro imperador Ah, eu vou derrotar eles, todos eles, eu vou derrotar todos eles Eles não são podes pra mim, eu sou filho do Lorde Frizz Ah, eu vou derrotar todos vocês Ah, toma! Pai, filho, força, filho, parece que você não tá se esforçando muito, filho Ai, 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 não tô me esforçando muito? Ah! Ah! Ah, eu preciso orgulhar o meu pai, eu preciso orgulhar o meu pai Ah, eu tenho que ajudar ele a ficar mais forte que esse tal de Lorde Billus Ah! Papai, como eu tô indo? Tá indo muito mal, filho, você tá tendo dificuldade pra matar o exército Frizz Ah, não acredito nisso Ah, papai, você tá me irritando, papai Tá falando que eu tô sendo... Usa seu poder, usa seu poder, filho, você nem parece meu filho, que decepção Ah, não, ah, não, ah, não, papai Ah! Eu vou me aumentar o meu poder, Maguá! Vai, filho, olha pra ser o quê? Ah! 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 Ah, você se transformou, filho, vai, quero ver você Vai, filho, eu confio em você Agora vocês não vão me derrotar! Ah! Toma, 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 toma Ah! Vai, pega o capitão, pega o capitão, filho Vocês nunca vão me derrotar! Ah! Ah! E eu falei que eu tava ficando mais forte, papai Haha, olha essa minha transformação Eu tô quase mais forte que você, papai Filho, você não tá nem perto da minha força Eu, com a minha forma base, conseguiria vencer de você fácil Você sabe disso, né? Ah, é? Você quer ter uma luta aqui agora? Você quer ter uma luta comigo, filho? Ah, você acha que você vai ganhar de mim nessa forma? Ó! Você acha mesmo que isso foi difícil? Eu tenho um desafio um pouco mais difícil pra você, hein? Ai, meu Deus do céu! Esses daqui é o soldado mais poderoso do exército do Frizz, hein? Cuidado! Se eu derrotar ele, eu vou ser forte? Ah! Ah! Calma, 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 calma Ah, esse cara... Papai, você não tá me subestimando muito! Ah! Vai, filhão! Ah! Ah, eu vou ter que derrotar esse cara! Eu preciso pro meu pai, que eu sou forte! Ah! Toma, 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 toma! Você quer uma ajudinha, filho? Parece que você tá meio fraco! Para de me joar, papai! Você não fica me joando! Ah, você derrotou ele mesmo! Por que você tá me joando, papai? Filho, o que você tá tentando fazer em mim? Você sabe que nada disso vai dar certo, né? Ai, papai, então isso quer dizer que essa minha forma tá fraca? Bom, digamos que não tá poderosa o suficiente! Eu derrotaria aquele tal de Goku com essa forma? Hum, não chegaria nem perto! Ai, meu Deus do céu! Olha, você precisa, filho, dessa forma aqui pra derrotar o Son Goku, no mínimo! Ah! Se prepara que você vai ver uma coisa incrível! Se aprecio com a minha transformação, filho! Ah! Meu Deus! É o freezer dourado, papai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, como que eu faço essa transformação? Por favor, me ensina, papai! Por favor, por favor, por favor! Hum... Te ensinar, filho... Não é tão fácil assim! A gente vai ter que treinar muito pra isso, ok? Ai, mas você viu que eu derrotei os seus homens muito fácil! Hum... Tudo bem, então vamos treinar, ok? Quero ver você conseguir me acertar! Ah... Te dar um golpe! Apenas um golpe! Me acerta um golpe! Se você me acertar um golpe, eu vou te treinar! Ah... Vai, filho! Ai, eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo acertar meu pai! Ah, muito bom! Ele é muito rápido! Ó, ó, ó! Eu vou te treinar, vai! Você quer ficar forte, então? Ah! Você tá muito rápido, filho! Se você continuar assim, você pode ficar mais forte do que eu! Eu vou ficar... Eu vou ficar muito fraco! Eu vou ficar mais forte que você um dia, papai! Ah... Ah... Segura isso, então, filho! Ah... Meu Deus! Papai... Meu Deus! Como... Você resistiu muito bem, filho! Como que você é tão forte, papai? Meu Deus do céu! Filho, olha, é o seguinte... Essa forma aqui, eu tive que usar, sabe pra quê? Pra conseguir lutar com o Son Goku! Ele é um Saiyajin! Você acredita que o Saiyajin ultrapassou meu poder? Eu nunca vou perdoar ele! Então eu quero que você se transforme agora! Concentre-se no quê? Ah, tá! Eu preciso me concentrar! Ah... Deixa eu me transformar antes! Ah... Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir me transformar! Ah... Ai, filho! Eu acredito em você! Não, filho! Você não tá fazendo certo, filho! Ah... Eu não tenho algum segredo! Alguma coisa que eu possa me transformar mais fácil, pai! Eu vou desistir! Eu vou desistir de você! Não, 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 papai! Não, papai! Me ensina de novo, por favor! Filho, você só consegue fazer essa transformação aqui, olha! Que é fraca! É fraca, filho! Ah... Meu Deus do céu! Eu preciso... Tá, e o que eu tenho que fazer pra me transformar nessa frija gold? Primeiramente, você precisa controlar todo o seu Ki dentro do seu corpo, ok? Olha, tá vendo como eu tô, né? Minha forma base! Para de soltar... Para de soltar tanta energia! Ó, primeiramente, para! Tá bom, tá bom! Agora, você vai se concentrar! Concentra sua mente! E concentra todo o seu Ki agora! Dentro do seu corpo, filho! Ah... Eu vou conseguir! Bem! Eu vou conseguir! Vai, eu sei que você vai conseguir, filho! Você é igual eu! Você é a mesma coisa que eu! Eu tenho que orgulhar o meu pai! Eu tenho que orgulhar o meu pai! Ah! Ah, filho! Filho, você conseguiu! Eu entrei na forma do meu Deus! Ah, eu quero que você me mande seu poder mais forte agora! Ah, é? O mais forte? O mais forte! Vamos lá em cima, papai! Vem aqui em cima! Aqui em cima você quebrou tudo já! Ai, meu Deus do céu! Filho, é o seguinte! Eu quero que você me acerte o seu poder mais forte! Se você me acertar, eu deixo você destruir um planeta! Sério? Mas tem que pelo menos fazer eu sangrar um pouco! Ai, tá bom! Eu vou me concentrar muito! Muito, muito! Não, não! Calma! Ai, é que eu não fui forte! Tá, muito fraco! Ah, é? Agora quero ver se você vai resistir! A isso, então! Quero ver se você vai resistir! A isso, papai! Toma! Que legal, filho! Eu consegui sentir um pouco do seu poder! Ah, eu vou conseguir realizar meu sonho de ter vida imortal com você agora! Vida eterna, filho! Você imagina a gente com vida eterna? Ai, a gente vai dominar isso! Tudo, papai! A gente vai dominar tudo! A gente vai ser mais forte do que aquele cara que você falou! Como que é o nome dele? Kakaroto! Eu odeio o Kakaroto! Eu odeio ele, filho! Olha! Como que é o nome daquele cara que você quer superar, papai? Aquele mais forte de todos? Ah, o Zeno-sama! O Zeno-sama! Eu vou superar ele onde ele se acha poderoso! Mas eu quero testar seu poder! Eu quero que você destrua a lua! A lua? Ai, meu Deus do céu! Será que eu vou conseguir? Claro que vai, filho! Vai! Destrói a lua! Deixa eu me concentrar! Deixa eu me concentrar! Ah! Ah! Certeza que é a lua, papai? A lua! Vai! Destrói a lua! Ai, meu Deus do céu! Filho! Ah, não! Agora eu vou acertar, papai! Agora eu vou acertar a lua! Acerteza! Mas mira na lua, filho! Você tá louco! Acerteza mesmo que eu vou acertar agora! Papai! Filho! 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 Papai! Você sabe... Meu Deus! Foi na direção, sabe de... Nossa! Foi na direção da galáxia do Zeno! Não é possível! Espero que não acerte lá! Ai, meu Deus do céu! Papai, tem um carinha aqui, papai! Papai, cuidado! Ai, filho! Papai, o que é que eu... Senhor Zeno? Quem foi o culpado disso? Ah, não foi ninguém! Culpado de o quê? Vocês destruíram o meu castelo! Ai, meu Deus do céu! E agora, papai? Foi algum de vocês? Filho, vai! Eu quero ver! Você não pode ser um covarde! e assuma as suas responsabilidades! Ai, tá bom... É... Fui eu, mas... Foi totalmente sem querer! Eu juro! Hum... Parece que você... Senhor Zeno, por favor... Desculpe, desculpe pela insolência do meu filho! Eu vou dar um jeito nele! Relaxa, eu vou fazer uma coisa! Ele não serve mais para existir! Serve... Não, não faz isso, Zeno! Não, 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 não! Zeno, não! Maldito, por que você fez isso com o meu filho? Eu nunca! Vou te perdoar! Você sabe que eu vou te superar um dia! Você também será pagado se não parar de reclamar!